E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a lua de outubro, que é exatamente o quê? A lua que nos reveste a cura. Curar-se não é apenas se livrar de uma doença, não é isso? É exatamente o quê? Procurar entrar em harmonia, procurar equilibrar seu pensamento, equilibrar e harmonizar seu corpo juntamente com seus órgãos, com seu ritmo cardíaco e exatamente o quê? Conservar o organismo em equilíbrio. Curar-se é exatamente estar adequado ao quê? Ao que a vida tem nos mostrado, ao que a vida tem nos trazido. É exatamente o quê? Nos adequar à situação sem querer ir contra a maré, porque não vale a pena, né? Bom, qual é o grande primeiro passo para a gente buscar uma cura interior? É a nossa respiração. Isso é fato. Inspira pelo nariz, devagar. Vira e mexe, eu falo isso para vocês, né? Prende o ar um pouco nos pulmões e expira exalando toda e qualquer negatividade. Em suma, você vai inspirar e vai expirar, vai liberar o ar sabedor dos seus movimentos, das suas ondas. Isso que eu lhes falo, isso é comprovado cientificamente, né? Todas as noites, antes de dormir, tente você, não é difícil, né? Visualizar o quê? Os seus órgãos, seus órgãos internos. Vá em cima, imagina o seu coração batendo, né? O seu estômago em movimentos suaves, realizando a digestão. Isso tudo é um processo de interior, porque a cura vem da nossa mente, né? Ela, geralmente, ela é detectada ou a forma de se curar no inconsciente, para que a gente possa trazer para a consciência e nos livrar desses pesos. Uma coisa legal que eu acho maneiro a gente visualizar os nossos rins. Visualiza seus rins internos, mas visualiza o seu órgão limpando, fazendo toda a lavagem do seu corpo, filtrando o seu sangue. Porque o que acontece? Em cima desse trabalho de mente, as coisas realmente acontecem. E fora o que a gente tem que fazer aqui na matéria, aqui na Terra, né? Tipo, evitar aquilo que faça mal ao seu organismo, né? Mas o primeiro de tudo, eu acredito muito no tal do pensamento negativo. Se o sujeito já acorda com o pensamento que não vai dar certo, tu pode crer, mas que não vai dar mesmo. E se der, tu vai ser um em um milhão. Isso é fato. É tipo assim, esse adaptar ao momento faz parte da cura, ainda mais hoje em dia, né? Você ouvir sem jogar muito para frente, você saber equilibrar aquilo que pensa. Faz parte da cura você cair dentro de si mesmo e vasculhar tudo aquilo que lhe esteja impedindo de quê? De ser feliz, de ser uma pessoa totalmente onisciente e onipresente junto à sua força universal. Então, qual é o grande barato? Existem várias formas, né? A gente está sempre falando sobre isso. Você imaginar, você estar em sintonia com o lilás ou com o violeta, que é a cor que transmuta o pensamento desequilibrado. Você pode se retirar um pouco do meio, firma um compromisso com o universo. Dez minutinhos antes de dormir, pô, você não vai perder tempo, você já vai estar deitado, né? O certo realmente seria na maca, mas se você quiser e tiver disponibilidade de dez minutinhos ao chão, bota um tapete, um pano, alguma coisa. Deita ali, você pode acender o incenso da sua preferência, você pode colocar uma música relaxante. E ali, esses dez minutos que você estiver ali, vai liberando, vai enxergando o seu corpo, vai abrindo a sua visão interna, porque não adianta a gente carregar um par de olhos e não ter visão interna, né? E é justamente a visão interna que vai nos deixar em conexão com o divino. Através da nossa força, nós iremos exatamente o quê? Abrir um novo elo. E no segundo bloco, eu vou tirar a carta semanal e vou passar uma magia muito simples da gente se livrar de contágios espirituais, ok? E no segundo bloco, eu vou tirar a carta semanal e vou passar uma magia muito simples. E a gente vai pedir um recado ao oráculo tarô. Vamos lá. Sempre em três, plano físico, espiritual e mental. A carta dessa semana é a carta 10, a roda da fortuna e também conhecida como roda de samsara. lhes convém dizer o seguinte, toda vez que a roda gira, ela não vem exatamente com o recado certo, não que ela tenha que trazer só coisas boas, mas funciona mais ou menos assim. Quando a nossa roda de samsara, que é a nossa roda do ouro interior, ela gira, ela vai trazer sempre o quê? Uma oportunidade. Oportunidade essa que pode ser muito boa ou, de repente, uma oportunidade de você reaver situações. Então, qual é o grande barato da semana? É trabalhar as questões que ainda não foram resolvidas e pedir a roda de samsara, a roda universal que nos traga resoluções. Ok? Para a gente não perder o esqueminha, a gente sempre fala sobre um assunto e passa uma magia em cima do assunto. E eu gosto de dizer o seguinte, magia essa que não é tirada de livrinhos, com todo respeito falando, são magias criadas e testadas. Mas, para isso, eu sou bruxo. Bom, vamos lá. Magia para livrar a gente dos contágios. Mas eu vou me ligar mais no contágio, não no contágio de doença, que, pelo amor de Deus, isso vem no ar e ninguém aqui é Deus. Não é isso para viver na bolha. Mas existem magias para nos livrar de contágios espirituais. Quem trabalha no ambiente com muita gente, com muita disputa de ego, onde um quer aparecer mais que o outro, é simples. Você vai precisar de quê? Um dente de alho, nove cravos. Da Índia, eu tenho uma folha de sálvia, que convém dizer que a sálvia, ela é uma destringente maravilhosa, se a pessoa puder mascar uma folhinha de sálvia, vai ver que a sua digestão melhora bastante. Sálvia. Eu tenho uma pedra branca que poderia também ser substituída por uma pedrinha de cânfora. Tenho um saquinho azul, porque, bem, na verdade, a gente vai montar um amuleto. Não é isso? Vamos voltar lá atrás, aos chamães. E tenho um alfinete. E aí, sem pressa nenhuma, obviamente, tudo fazendo e firmando o seu pensamento, você vai abrir esse saco, você vai colocando os ingredientes, o material todo da magia. Eu aqui não preciso fazer, porque televisão é tempo. Mas você vai colocar tudo dentro do saco, vai fechar o saco, vai colocar o alfinete nele e, com isso, você vai trazer o quê? Preso a sua roupa. Aqui eu trouxe um alfinete grande, vamos combinar, porque ele está meio tarado. Mas a gente pode fazer num pano pequeno e aí você usa junto as suas vestes. O grande barato qual é? Quando você perceber que a folha de sálvia, que aqui em Friburgo, hoje em dia, é facílimo se achar, gente, que a folha de sálvia secou, você vai refazer esse talismã. De que maneira? A folha seca e os cravos da Índia você vai colocar sob a terra ou embaixo de uma árvore. a pedra você vai pré-determinar um local na sua casa, o que despachar na terra você vai refazer e, quando for refazer, acende uma vela lilás. Ok, meus amigos? Bom, vou desejando a todos uma feliz semana e que tenhamos todos paz profunda. este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.